A Federação da Agricultura do Estado da Bahia vem comunicar, vem avisar que já se encontram à disposição, abertas as inscrições para um curso de agronegócio de nível superior da Faculdade CNA, em parceria com a Federação da Agricultura do Estado da Bahia. A primeira faculdade exclusivamente do agronegócio baiano e brasileiro, onde temos à disposição os cursos de gestão do agronegócio, o curso de processos gerenciais, o curso de gestão ambiental e o curso também de gestão de recursos humanos. Uma faculdade completamente à distância, nós temos cinco polos espalhados por toda a Bahia, o polo de Salvador, o polo de Itamaraju e o polo de Juazeiro, que estará acontecendo pela primeira vez a abertura desse curso, e os dois já tradicionais de Gandú e de Eduardo Magalhães, onde os jovens já tiveram a oportunidade de experimentar a qualidade e a excelência dos cursos do sistema CNA, a Federação da Agricultura. Então, é um momento de alegria, onde a gente proporciona para a juventude baiana a oportunidade de se qualificar para poder participar do agronegócio baiano e brasileiro, que tem gerado muitas oportunidades, tem contribuído com a economia, com a geração de emprego e renda para a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto